Fala Nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estou aqui para começar mais um conteúdo aqui para o canal, dessa vez para trazer atualizações sobre o caso Caio Alexandre, informação boa para a Nação Tricolor. Caio Alexandre deve participar da pré-temporada em Manchester com o Esporte Clube Bahia. Você vai entender o porquê no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Para te lembrar do nosso clube de membros, se você for membro do nosso canal, por apenas R$ 5,99 por mês, todo mês você tem a possibilidade de sair com uma camisa do Esporte Clube Bahia que vai chegar na sua casa, meu amigo. Todo mês isso já está garantido, um membro do Tricolor 1 será sorteado com a camisa Tricolor, todo final de mês. A gente vai tentar aqui todo final de mês fazer esse sorteio para que todo mundo possa participar. Quem quiser aderir ao clube de membros é só clicar no botãozinho aqui embaixo chamado Seja Membro, apenas R$ 5,99 por mês, torna membro. Além de participar desses sorteios, vai ter muita coisa aí que eu estou preparando para a temporada de 2024. Ingressos para jogos importantes, muita coisa bacana e quem sabe no final do ano a gente sorteie aqui, meu amigo, um ano de sócios grátis. A gente está buscando patrocínio para isso, então se você for membro do nosso canal, vai ter muita vantagem em 2024, beleza? Galerinha, vamos trazendo aqui, esse conteúdo é mais rápido, né? Primeiro a gente vai trazer a fala do Globo Esporte, aqui do Ceará, para vocês verem como está recebendo essas informações de Caio Alexandre, a imprensa cearense. Vamos jogar na tela aqui para a gente ver junto e depois eu vou trazer as informações que eu tenho apuradas com minha fonte ligada ao Fortaleza. Vamos jogar na tela. Do Bruno, que tu comentou há pouco tempo, que jogava no Coritiba e o Fortaleza fez a proposta para a chegada dele aí pela frente. Um volante pode ser essa opção no meio campo para suprir uma possível venda do Caio Alexandre, que se essa ação foram vistos como positivos pelo atleta, também pelo time. Então, são contratações pensando também no lado econômico agora que Fortaleza tem modificado o sistema para a SAF e que tem que competir com outros times que tem muito poderio financeiro. Um deles, o próprio Bahia, que está entrando aí forte na disputa pelo Caio Alexandre. Ontem à noite eu conversei com algumas pessoas, hoje também, para ver alguma questão sobre essa possível ida do jogador. O que a gente sabe é que pode existir sim conversas, que existem alguns valores sendo comentados. A gente vai trazer atualizações disso no GE um pouco mais à tarde, quando a gente tiver alguma confirmação certa desse valor. Mas a gente sabe que existe alguma coisa em andamento nesse sentido, entre a possível saída do Caio Alexandre para o Bahia, ele que também já foi especulado, no Palmeiras, Marcos. Então, essas são as atualizações. E tem mais coisa, né? Até porque eu abri aqui o Globo Esporte falando do possível novo técnico da... Aí, galerinha, informações do Globo Esporte a respeito da saída de Caio Alexandre para o Bahia. No dia de hoje já é dada como certa essa negociação. Inclusive, estive com uma fonte ligada ao Fortaleza, a fonte que me confirmou que já tinha um anúncio stand-by sendo preparado aí para a despedida de Caio Alexandre. Informaram que a saída do jogador, a despedida oficial de Caio Alexandre, deve acontecer na segunda ou na terça-feira, certo? Fortaleza está resolvendo aí os últimos trâmites burocráticos para poder oficializar a saída de Caio Alexandre. Inclusive, o Fortaleza trata o jogador aí como um mercenário. O estar escolhendo o Esporte Clube Bahia ao continuar no Fortaleza Clube, aonde ele se destacou muito na temporada de 2023. E poderia permanecer nesse projeto aí do Fortaleza, que é um projeto ambicioso, né? Fortaleza tem pretensões aí de chegar novamente na Libertadores da América. Mas tá aí, a informação que eu tenho hoje é que o anúncio está sendo preparado para segunda ou terça-feira, a depender da evolução dos trâmites burocráticos. Com isso, o jogador deve sim participar da pré-temporada do Bahia, que irá ocorrer em Manchester. Marcada para o dia 9. O jogador pode chegar um pouco mais tarde, né? Já que o Bahia viaja na segunda-feira, mas nada impede que ele já esteja fazendo parte da delegação quando o Bahia embarcar para Manchester para fazer a sua pré-temporada. Jogador muito bom. Muda o perfil do Esporte Clube Bahia. Caio Alexandre já fez função de primeiro volante e a gente está vendo aí que as negociações com o Gregory estão travadas, né? Muita gente dá conta já que o Bahia não negocia com esse jogador por entender que talvez não seja o perfil do Esporte Clube Bahia. Caio Alexandre chegaria para ser titular do Bahia e a gente já tem o Jean Lucas. Eu acredito que o meio-campo do Bahia seria formado com o Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli. E dois atacantes lá, né? A depender da evolução das tratativas que o Bahia tem com o Palácio, com o Carlos Inícios e com outros jogadores que também são cotados para fazer parte do ataque do Esporte Clube Bahia. Então tá aí, a informação é essa. Segunda ou terça-feira, anúncio oficial do desligamento de Caio Alexandre por parte do Fortaleza. O jogador provavelmente irá para a Manchester participar dessa pré-temporada, visto que será uma das peças fundamentais da temporada 2024 do Esporte Clube Bahia. Para mim, é a melhor contratação do Bahia até então. De todos os nomes que foram ventilados, com exceção do Maurício, que seria assim espetacular, é outra prateleira, mas Caio Alexandre, pela temporada de 2023, pela idade, pela qualidade que o jogador tem, é a melhor contratação do Esporte Clube Bahia, sem sombra de dúvida. Uma contratação de fato para empolgar o torcedor do Esporte Clube Bahia, porque vê uma melhora significativa no seu elenco, principalmente no setor de meio campo. Caio Alexandre chega para dar uma qualidade enorme no setor de meio campo do Esporte Clube Bahia, e a gente sabe que ter um meio campo forte é meio caminhondado para os triunfos acontecerem, beleza? Então tá aí as informações a respeito de Caio Alexandre. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que saia aqui no canal. Vou te lembrar que você pode se tornar membro do Tricolor On, aqui embaixo. Seja membro por apenas R$ 5,99 por mês, você se torna parte ainda maior desse canal, faz parte do nosso clube de membros, e além disso você terá uma série de benefícios em 2024. Camisa oficial do Bahia todo mês através de sorteio, ingresso para jogos e muitas outras coisas que a gente está preparando. Não posso prometer agora, mas eu tenho certeza que elas irão ocorrer. E quem chegar primeiro, tenho certeza que vai ter muito mais benefícios do que quem chegar por último no nosso clube de membros, beleza? Então se torne membro do Tricolor On, tá facinho, tá barato e as vantagens são absurdas. Bom, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!